Fala galera do Games Preview Brasil, o jogo que eu vou mostrar pra vocês hoje é um pouquinho diferente É o Dead Frontier, é um jogo que você pode jogar diretamente do seu navegador e de graça Ele é um jogo de zumbi, de sobrevivência e realmente é muito bacana esse jogo Então eu tô aqui na criação de personagem, vamos colocar o nome aqui pro personagem, Games Preview BR Dá pra escolher o gênero, se quer homem ou mulher, vou criar um homem aqui Profissão Tem várias profissões aqui Cada profissão dá um tipo de bônus, por exemplo, jornalista você ganha 30% de XP e começa com um dinheiro extra de 50 dólares Ou a contante mesma coisa, então não sei o que que muda O Lawyer já é diferente, começa com 30% de XP bônus, só que começa com 100 dólares Então é interessante você ir, dá uma olhada bem em qual classe você vai escolher Tem bastante classe aqui Ah, jornalista, acho que eu vou ser Lawyer, começa com um dinheirinho bom já Skin Tone Vamos com esse daqui, tipo de rosto Vai esse aí mesmo Cabelo Tá Barba não Ok Vamos dar um Done aqui Opa Subida básica na tela Que isso Uma introdução Vou pular essa introdução aí, acho que ainda é interessante de ver Tá, deixa eu Deixa eu entrar no jogo aqui Porque a tela tá meio complicada Ah não, já entrou no jogo? Beleza, então O que você tem aqui? Você tem um mapa E nesse mapa você pode ir em determinados lugares Pra fazer ações diferentes Por exemplo, no banco pra você depositar seu dinheiro No marketplace pra comprar itens de outros jogadores O meeting hall pra você conhecer outras pessoas, enfim Tem vários lugares diferentes aqui Mas pra você meter bala mesmo, descer porrada É aqui ó Inner City Tá carregando o jogo aí Rapidinho pra carregar Quando o jogo terminar de carregar, eu volto Beleza, tamo aqui no jogo O jogo tem essa visão meia de cima aí E realmente é muito legal esse jogo Vamos ver o que que dá pra fazer aqui Ah, eu já joguei esse jogo uma vez Mas faz um tempo já Então eu não lembro muita coisa Opa, primeiro zumbi Opa, já perdeu a cabeça de novo Todos os jogos de terror que eu vou fazer O primeiro monstro sempre perde a cabeça, hein Igual foi no After Fall Sanity Beleza, vamos procurar nesse corpo morto aqui O que que a gente vai achar Ah, você encontrou Bala de 9 milímetros Beleza, vamos pegar Qualquer coisa é lucro aqui no começo E basicamente o que você faz nesse jogo É sobreviver E você pode encontrar seus amigos E matar zumbis juntos É bem legal E uma coisa interessante nesse jogo É que o mapa é gigantesco Mas é muito grande mesmo o mapa desse jogo Vou apertar aqui o mapa Demora 10 segundos pra abrir Essa lasqueira, vamos lá ver então 3, 2, 1 Esse aqui é o mapa do jogo E ele é gigantesco Tipo, ele é dividido em seções Por exemplo Não seções, mas sim Pequenas partes de mapa Nessa pequena parte de mapa que eu tô Ele ocupa essas três ruas aqui Aí pra mim, pra essa outra parte Eu tenho que chegar aqui Tipo num teleporte Aí ele vai carregar essa outra parte Então é gigantesco o mapa desse jogo Olha só É muito grande mesmo Tanto horizontalmente Quanto verticalmente Realmente é muito, mas muito grande O mapa desse jogo E pra explorar tudo isso daqui Realmente acho que vai demorar muito Mas muito tempo Isso é se alguém já conseguiu Explorar esse mapa inteiro Beleza Vamos ver se eu consigo achar mais alguns itens aqui Carrinho não tem nada Geralmente quando tem Algum item em algum lugar Fica um ponto de interrogação Em cima Tipo aqui, ó Nesse corpo morto Tem um ponto de interrogação Quer dizer que eu posso Procurar itens E os itens são mais variáveis Desde dinheiro Como apareceu aqui Desde Roupa Armas Enfim Pode dropar tudo E dependendo da área que você tá É claro Quanto mais longe da base Melhor serão os itens que você vai encontrar Tem outro corpo aqui Tomar cuidado pra não chamar atenção dos zumbis Ok Não achei nada Não tem como Ah Vou com a faquinha Pra que eu não desabalo Porque Se bem que eu tenho bastante bala Mas vamos matar esse cara aqui na faca Vem Opa Isso Esse jogo é bem leve Eu acho que ele rola em qualquer computador É um jogo feito No niche player Se eu não me engano Realmente é bem leve Não tem nada de extraordinário Nos gráficos desse jogo Então qualquer um pode jogar É só acessar o site Fazer o cadrastro Caramba Me rolei pra falar Cadra Cadra Porra Cadastro Aê Oxe E O cadastro Demora Nem 5 minutos Você faz Você coloca o seu e-mail Seu login Sua senha Não precisa nem confirmar E-mail É só fazer isso aí E começar a jogar Você vai ganhando Experiência também Eu ali já cheguei no 100% Experiência E quando você chega no 100% De experiência É Você tem que voltar pra base Pra você subir de nível Só que quando você tá 100% Experiência Você continua ganhando Experiência do mesmo jeito Só que vai ficar ali Sempre 100% Você não vai saber O quanto de XP Você ganhou Depois de completar 100% Eu particularmente Não gosto de ficar Completando 100% Voltar pra base Nos primeiros níveis Porque É bem fácil Subir de level No começo Mas eu vou voltar lá Pra mostrar um pouco Como é que funciona O sistema de level Desse jogo Você tem dois tipos De saúde Que seria A sua vida normal E a sua fome Tanto a sua vida normal Quanto a sua fome Você recupera Encontrando itens no jogo Como Obviamente Pra saciar a fome Comida Bebida Qualquer coisa Desse tipo E Pra curar a sua vida Seria Bandagens Ou Analgésicos Ou coisas Desse tipo Aqui apareceu Opa Não apareceu mais Mas beleza Essa aqui É a tela De distribuição De pontos A cada level Você ganha Não sei quanto Aliás Deixa eu ver aqui A cada level Você ganha 5 pontos De cada Que tem os status E as proficiências Eu acho que é Essa tradução Literária Disso Literária Não Literal Dessa palavra Você tem Força Endurance Agility Aquaracy Critical Hit Reloading E 5 pontos Pra distribuir Eu geralmente Eu coloco Endurance Porque Aguenta bastante Dano Ou Agility Também Pra você correr Mais rápido Então vou colocar Aqui 3 pontos De agilidade E 2 Endurance Porque realmente É muito necessário E é um pouco Escasso Encontrar a vida No começo Aqui você Nesse proficiências Aqui você Escolhe O tipo De arma Que você Digamos Vai mais utilizar Pra você Ficar melhor Nela Particularmente Eu gosto De rifles Só que os rifles São muito Difíceis De você Encontrar munição Pelo mapa Geralmente Você tem que Comprar munição Pra eles Mas eu Particularmente Gosto muito Os rifles Estão incluso AK-47 Armas desse tipo E Eu acho Bom Tem shotguns Também Que eu acho Bom Também Que geralmente Matem Um ou Dois Tiros Mas eu Vou colocar Aqui em Rifles Vamos ver Se eu Dou sorte De encontrar Algum Por aí Donnie Apareceu Aqui The Reunion Essas Missões Aqui São Missões Que Aparecem Aleatoriamente Pra você Geralmente Ela tem Um período De tempo Pra ser Completa Essa Aqui Por exemplo Ela te Dá 750 De dinheiro 2500 De XP E ela Termina Em 15 Hora E 55 Minutos Então se você Não completar Essa missão Em 15 Hora E 55 Minutos Você não Vai poder Fazer Ela De novo Então vamos Aqui no mapa Ver o que tem Que fazer O bom é Que eu não li O que tem Que fazer A missão Então provavelmente Eu vou Ficar Muito Perdido Os outros Players Aqui Eles Não Podem Te Matar A não Ser Que você Esteja Em Combate Com Eles Mas Se você Tiver No Normal Um Player Aqui Por Exemplo Esse Bradle 5 Ele Não Pode Me Matar Só Se eu Estiver Em Duelo Com Ele Ou Tiver Esse PVP Online Ou On Ou Ligado Enfim Tudo O mesmo Contexto Vamos Dar Uma Olhada No Mapo Aqui Para Ver Se Está Mostrando Onde Tem Que Ir Mais Uma Vez Eu Resfriado Já É Marca Dos Vídeo Que Eu Não Estou Resfriado Não É Vídeo Do GPB Beleza Eu Tenho Que Nessa Área Aqui Fazer Alguma Coisa Como Vai Demorar Muito Para Chegar Lá Eu Acho Que Não Vai Ser Muito Interessante Eu Ir Lá Mas Eu Vou Sei Lá Vou Dar Um Corte No Vídeo E Depois A Que Chegar Lá Eu Volto Bom Galera Voltei Só Que Quando Eu Estava Indo Para Se Você Quiser Jogar O Jogo Vou Deixar O Link Na Descrição Do Vídeo Para Você Acessar Lá O Cadastro É Rapidinho Você Não Precisa Pagar Nada Para Jogar Não Esquece De Se Inscrever No Canal Vai Ajudar Muito A Incentivar O Trabalho Dando Um Clique No Gostei Também Favorita Se Facebook É Facebook .com Barra Games Preview Brasil Segue No Twitter Que É Twitter .com Barra Games Preview BR Que Você Já Vai Estar Ajudando Bastante Mesmo Então É Isso Aí Até O Próximo Vídeo Fui